Há três anos atrás, eu estava em uma caravana, bem distante da cidade mais próxima, e geralmente era completamente escuro à noite. Eu prometi que não fumaria do lado de dentro, então, à uma da manhã, eu saí para um cigarro. Depois de alguns minutos parado na escuridão, eu pude perceber que consegui enxergar claramente a minha mão, algo que eu não conseguiria fazer nas noites anteriores. Então, eu olhei para cima, esperando ver o brilho da lua cheia. Mas a lua não estava vista. Ao invés, havia uma longa e brilhante nuvem bem acima de mim. Os romanos a chamaram de a Via Galáctica, a Estrada de Leite. Hoje, nós a chamamos de Via Láctea. Para aqueles que perderam essa aula na escola, os fatos básicos são estes. Lembre-se de que um ano-luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros. A nossa galáxia tem um diâmetro de aproximadamente 100 mil anos-luz. O nosso Sol está localizado na extremidade de um dos braços espirais, a cerca de 26 mil anos-luz do núcleo da galáxia. São necessários de 200 a 250 milhões de anos para o Sol completar uma órbita em volta do núcleo. Ao redor da galáxia, acima e abaixo do disco, numa auréola circular, existem aproximadamente 200 aglomerados globulares, que podem conter até um milhão de estrelas cada. A Via Láctea contém 200 bilhões de estrelas, aproximadamente. Esses números são essenciais para compreender o que é uma galáxia. Mas quando a contemplamos, alguma parte da mente humana protesta que não pode ser assim. Mas uma investigação das evidências nos leva à conclusão que é. E se você chegar a essa conclusão numa noite escura e limpa, quando olhar para cima, você pode ver algo que irá mudar a sua vida. É assim que uma galáxia se parece vista de dentro, dos surpúrbios do nosso Sol. Através de um binóculo, para cada estrela que você consegue enxergar com o olho nu, você verá mais senha ao redor dela, todas suspensas numa névoa azul acinzentada. Se você olhar através de um telescópio barato e esperar que seus olhos se ajustem à escuridão e consigam se focalizar, você vai ver o que essa névoa realmente é. Mais estrelas. Como poeira se estendendo até onde se parece ser. O infinito. Mas você tem que ter o conhecimento. Enxergar é só metade. Naquela noite, três anos atrás, eu sabia de um pouco das coisas que estavam lá fora. O tipo, a escala e a idade das coisas. A violência e a destruição. A energia pulsante. A gravidade inexorável. E o desespero da distância. Mas eu me senti seguro, porque eu sabia que meu mundo está protegido pela mesma distância que os outros temem. É como se o universo estivesse gritando na sua cara. Você sabe quem eu sou, o quão grande eu sou, o quão velho eu sou. Você pode sequer compreender o que eu sou, o que é você comparado a mim. Mas quando você aprende ciência, você pode sorrir para o universo e responder. Cara, eu sou você. Quando eu olhei para a galáxia naquela noite, eu sabia que até o mais fraco cintilar de uma estrela era uma conexão real entre o meu olho, ao longo de um fino raio de luz, até a superfície de um outro sol. Os fótons que os meus olhos detectam, a luz que eu vejo, a energia que interage com os meus nervos, vieram daquela estrela. Eu pensei que eu nunca poderia tocá-la, mas mesmo assim, algo que vem dela atravessa todo o vazio e me toca. Eu nunca poderia ter imaginado. Os meus olhos viram apenas pequenos pontos de luz, mas a minha mente enxergou muito mais. Eu vi as explosões de radiação gama das estrelas gigantes serem convertidas em energia pura pelas suas próprias massas. Fleches de luzes que brilharam do outro lado do universo muito antes de a Terra ter se formado. Eu vejo o brilho invisível das micro-ondas da radiação de fundo deixado pelo Big Bang. Eu vejo estrelas vagando erroneamente a centenas de quilômetros por segundo e o espaço-tempo se curvando em volta delas. Eu até mesmo consigo ver milhões de anos no futuro. Aquele brilho azul irá explodir um dia, aniquilando todos os sistemas solares próximos, em um apocalipse que numa comparação faria a fúria dos deuses humanos parecer algo patético. Mas foi a partir de uma destruição dessas que eu fui formado. Estrelas morreram para que eu pudesse viver. Eu sou um produto de uma supernova. E você também. Na luz desses fatos indiscutíveis, dessa verdade parcial e reveladora, qual é o espaço que há no século XXI e além para as alegações mágicas das religiões organizadas? As primeiras religiões eram, por qualquer definição, primitivas. Por motivos de limitação de população, comunicação e regiões geográficas, elas nunca haviam crescido para nada além de uma preocupação local. Mas as religiões sofreram mutações através dos tempos e se tornaram mais sofisticadas. Como que a cada geração os homens sagrados aprendessem o que funcionava ou não? O que deixava as pessoas obedientes e o que causava a revolta? Quais ideias as pessoas podem facilmente evadir e quais iriam assombrá-las até o ponto em que elas teriam de rezar para conter o medo crescente? Quando a população cresceu, devido ao desenvolvimento lento, porém certo, do conhecimento, como se estivessem numa guerra, as religiões entraram numa corrida armamentista entre si. Dos deuses do vento, do trovão e do mar, as ameaças e as escalas de poder dos deuses cresceram a níveis supremos, ao ponto de que toda a religião organizada possuía um Deus que era onipotente, onipenevolente, onisciente, e palavras como infinito e eternidade são usadas sem escrúpulos, enquanto que todas as outras palavras são abertas a abuso até que elas signifiquem exatamente o que as religiões querem que elas signifiquem. Naquela noite sobre a Via Láctea, eu que tive a experiência, não posso chamá-la de uma experiência religiosa, porque eu sabia que ela não foi religiosa em nenhum sentido. Eu estava pensando sobre fatos e física, tentando visualizar o que realmente eu estava vendo, e não o que eu gostaria que fosse. Não existe uma palavra que exprima esse sentimento provindo dessa revelação científica, e não mística. O motivo disso é porque toda vez que alguém sofre esse deslumbre, a religião a rouba, simplesmente dizendo Ah, você teve uma experiência religiosa. E os espiritualistas vão dizer a mesma merda. E eles sempre ficam enfurecidos quando um ateísta como eu diz que só pode ter essas experiências depois de ter rejeitado qualquer coisa sobrenatural. Mas eu admito que depois dessas experiências, quando a realidade me atinge como um bilhete premiado de loteria, eu frequentemente penso sobre religião. E o quão sortudo eu sou por não ser religioso. Você quer aprender algo sobre Deus? Ok. Isto é uma galáxia. Se Deus existe, Deus fez isto. Olhe para ela, admire-a, aceite-a, se ajuste a ela. Porque essa é a verdade. E provavelmente não irá mudar muito. É assim que Deus fez as coisas. Deus provavelmente gostaria que você olhasse para ela, aprendesse sobre ela, para tentar entendê-la. Mas se você não pode olhar, se você não quer nem tentar entender, o que isso diz sobre a sua religião? Como o bispo Ancelot Andrews disse uma vez, quanto mais perto de uma igreja, mais distante de Deus. Talvez você precise se afastar da mesquita, se afastar da igreja, dos padres, dos homãs, dos livros, para ter qualquer chance de encontrar Deus. Esprema uma fração de uma galáxia na sua mente, então você terá uma ideia melhor do que está procurando. Quando você compreende, mesmo que parcialmente, a escala de uma única galáxia, você tem a impressão de desaparecer. E quando você se lembra das outras galáxias, você encolhe novamente centenas de bilhões de vezes. Então você se lembra o que você é. Os mesmos fatos que dizem quão insignificante você é, também explicam como você chegou até aqui. É como se você se tornasse mais real, ou talvez o universo se tornasse mais real. Repentinamente, você se encaixa, você pertence, você não precisa se ajoelhar, você não precisa temer. Nesses momentos, a única coisa que você tem que fazer é continuar respirando. A matéria que o constitui desde quando você nasceu é tão velha quanto o cosmos. A forma pode ser nova e única, mas os materiais já têm 13,7 bilhões de anos de idade, processados pela fusão nuclear em estrelas, moldado pelo eletromagnetismo. Palavras frias para processos tão impressionantes. E esse bebê era você. É você. Você é impressionante. Não só está vivo, mas também tem uma mente. Qual tolo trocaria isso por qualquer bilhete premiado que já existiu? Quando eu comparo o que o conhecimento científico fez comigo e o que a religião tentou fazer, às vezes eu sinto calafrios. A religião diz às crianças que elas podem ir para o inferno e que elas tendem a acreditar, enquanto que a ciência diz que elas vieram das estrelas e apresenta motivos nos quais elas podem acreditar. Eu já contei a diversas crianças sobre estrelas, átomos, galáxias e o Big Bang, e eu nunca vi o medo em seus olhos. Apenas o encanto e a curiosidade. Elas querem mais. Por que as crianças nadam enquanto os adultos se afogam? O que aconteceu com a realidade entre a infância e a idade adulta? Será que alguém prometeu algo que é tão lindo que o nosso universo parece estúpido e vazio? Até assustador em comparação. Isso tudo ainda pode ter sido feito por algum criador, mas a religião fez parecer que é algo desagradável. A religião pinta tudo o que não a si própria como algo profano e picaminoso, enquanto embeleze e dignifica suas mentiras e erros, como um porco que veste a melhor das roupas. Em seu esforço de tentar nos impedir de enxergar a realidade, a religião se tornou a realidade que não podemos encarar. Veja o que a religião nos obrigou a fazer com nós mesmos e para os outros. A religião roubou o nosso amor e a nossa lealdade e a deu para um livro, para um pai telepático, que diz às suas crianças que o amor significa se curvar diante dele. Eu não sou pai, mas posso dizer que essas crianças vão crescer perturbadas. Não pode ser saudável para uma criança ou para uma espécie. Foi-nos dito há muito tempo atrás que só havia a Terra, que éramos o centro de tudo. Isso se mostrou uma mentira. Nós ainda não nos ajustamos a isso. Nós ainda estamos em choque. O universo não é o que nós esperávamos que fosse. Não é o que eles nos disseram que seria. Esse entendimento cósmico é novo para nós, mas não há nada a temer. Nós ainda somos especiais. Nós ainda somos privilegiados. Pode haver um paraíso, mas ele não será perfeito. E nós mesmos aqui teremos de construí-lo. Se eu tenho algo que pode ser chamado de alma, que precisa ser salva, então a ciência a salvou. Da religião. Algumas pessoas acham realmente deprimente o fato de que o universo só poderá suportar a vida por mais apenas 30 bilhões de anos. 30 bilhões de anos. Você deve estar de sacanagem.